E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Galera, vídeozinho de hoje para mostrar para vocês a build que eu considero aí a build mais rápida do jogo, essa build aqui mista de monge, 5 partes de Ina, 3 partes aqui do Mil Tempestades e esse setinho do Mil Tempestades teve uma modificação no bônus de 4 partes que gastava 75% de espírito e agora só está gastando 25, na verdade 25 pontos, né? Antigamente você usava as cargas aqui do dash dele e ele consumia a carga, só que com esse set quando você faz isso em vez dele consumir aqui a carga, você gasta espírito. Então basicamente a gente fica com o dash aqui infinito. Então a buildzinha é muito boa, principalmente para fazer caçada e fenda nephalem. Vou mostrar depois a variação dela para ranks para vocês verem, mas essa buildzinha aqui ela faz até fenda maior também, acho que nível 100, 100 e um pouquinho ela faz de boas. Eu estou com uns itens aqui bem ruins, normais, montei aqui só para mostrar para vocês. Vou mostrar logo a fenda para vocês vejam aí como é que ela fica absurda, depois eu explico aqui o detalhe dela. Então galera, então eu vou fazer uma fenda nephalem aqui para vocês, até porque eu estou com a benção do acumulador aqui. Vou mostrar para vocês como fica rápido e realmente qual o foco dessa build aqui. Fica insano de rápido. Então chegou aqui, eu vou botar aqui epifania no autocast. O que eu quero que vocês vejam aqui é a quantidade de dashs que eu posso dar antes de ter que repor aqui o espírito. Então a gente vai dando infinitos dashs praticamente, a quantidade de espírito que está consumindo ali. Quando chegar nos elites aqui, a gente vai utilizar aqui o golpe ciclone pessoalmente para trocar a braçadeira e juntar um pouco os bichos. Mas olha a quantidade de dashs que eu posso dar nessa build. Então a gente vai dando dashs aqui e isso aqui fica praticamente infinito. Quando estiver acabando aqui, a gente usa o aliado mítico manualmente e ele já repõe ali o nosso espírito. Então chegou aqui, os elites demoram um pouco mais a morrer, mas aí não tem problema. A gente dá um golpe ciclone e já mata. Dá para fazer até umas fendas maiores, mas olha a velocidade disso. Como fica absurdo. Chegou aqui, a gente já mata o guardião e é muito rápido, muito rápido. E para fazer as caçadas seria mais ou menos a mesma coisa. Vou fechar aqui rapidamente e mostrar aqui só como seria para as caçadas. Mas chegou aqui, a gente já vê a indicação de onde fica a caçada e daria esses dashs aqui realmente só focando ali e chegar no objetivo da caçada. Então pronto, chegou aqui, já faria ali uma das caçadas aí rapidamente. Então isso aqui ficou insano para fazer esses dois tipos de conteúdo. Dá para fazer fenda maior também de um nível ali mais baixo. Mas agora eu vou focar aqui em mostrar para vocês como funciona a build. Então vocês perceberam que a gente realmente fica a quantidade de espírito que a gente gasta aqui é muito pequena agora por conta do bônus de três partes aqui do Mil Tempestades. Bem, então como é que funciona a build, né? A gente vai usar cinco partes do conjunto Ine. Então a gente está com essas quatro aqui, mais o Daibo. É interessante porque o Daibo, ele aumenta ali o dano do Aliado Místico, né? O que vai matar os inimigos aqui vai ser o Aliado Místico, né? Por conta do conjunto de Ine. Bem, então o que o set faz, né? O set de Ine é baseado no dano do Aliado Místico, né? A gente consegue ficar com dez aliados e para cada aliado a gente causa 900% de dano. Pelo bônus de quatro partes a gente vai ganhar uma mitigação ali de 5% também para cada aliado vivo. Então 50% de redução de dano e tem um bônus de duas partes ali também que a gente ganha o efeito passivo aqui. Tanto dos aliados quanto do Mantra, né? Já o Mil Tempestades o que a gente vai querer aqui nesse set vai ser o bônus ali de quatro partes. A gente vai... O Dash ele não vai consumir mais as cargas, vai consumir espírito. E por isso que a gente fica com essa habilidade o tempo todo. O Dash do Monge é de longe a habilidade de movimentação mais rápida do jogo porque praticamente ela não tem delay. A gente pode segurar o botão, ó. E ele vai dando esse Dash aqui muito rápido. Então é por isso que a gente acredita que essa realmente é a habilidade mais rápida do jogo. Então é isso que a gente está querendo aqui no set de Mil Tempestades. Antes a gente vai utilizar aqui também, eu estou usando pedra de jorda para a gente ganhar um pouco mais de dano elemental e dar um pouco mais de espírito ali na parte secundária do amuleto. Estou utilizando também o anel da vareza que é justamente para a gente coletar mais ouro, aumentar mais o raio de coleta. Lembrando que a gente quer essa build aqui para nephalem e caçada. E colar do espirro para causar esse dano aumentado de 100%. Como essas fendas são muito tranquilas, esse dano a mais que a gente recebe aqui para a fenda nephalem é insignificante. Então esses são os itens. Fora isso a gente vai utilizar aqui a braçadeira. Não lembro exatamente como é o nome dessa braçadeira em português. Mas toda vez que a gente caixa aqui o ciclone, a gente vai causar até 200% a mais de dano aumentado para os aliados místicos. E se for o aliado de fogo, vai ser três vezes esse dano. Então é bem forte. Com relação às gemas, eu estou utilizando aqui a bênção do acumulador justamente para focar aqui no farm para essas fendas nephalem e caçada. Executor a gente vai utilizar aqui justamente porque o aliado é considerado um mascote, um pet. Então vai aumentar o dano dele e ele vai sofrer menos dano também. E vou utilizar aqui a flagela dos aprisionados. Lembrando que a gente está utilizando aqui o aliado de água, no caso de gelo. Então já provo aqui essa gema e vai causar mais dano. Bem, com relação ao cubo de canaia, a gente vai utilizar o mc shimite. Então toda vez que a gente mata algum inimigo, a gente reduz a recarga das habilidades em 1%. O interessante disso é que a gente vai recarregar aqui principalmente a epifania. A epifania a gente vai receber menos dano e a runa que a gente vai utilizar vai ser para regenerar mais espírito. Então é importante que a gente esteja com essa habilidade justamente para gerar aqui o máximo possível. E toda vez que a gente gasta, a gente regenera o mais rápido. As botas mais rústicas a gente vai utilizar para ficar com... Ele dobra a quantidade de aliados. Então como o set é baseado em dano do aliado, aumenta muito o dano. E o aliado místico também vai causar 200% de dano a mais. Grandeza regia, pegar o bônus aqui de 4 partes do Mil Tempestades e de 6 partes aqui do Ina. Então com relação aos itens, é isso. Cubo de canaia também, a gente já viu as gemas. Mas com relação às habilidades, o aliado místico a gente vai utilizar o de água, ele é muito forte aí. Porque ele espalha muito rápido para essas fendas Speeds, ela é muito boa. E a gente, toda vez que a gente casta manualmente, a gente vai regenerar aqui o espírito. Então a gente, toda vez que estiver na fenda, gasta, 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 dá muito dash. Quando estiver aqui acabando, vou utilizar o aliado manual, ele restaura muito. Então a gente não deixa essa habilidade no autocast. É justamente por isso que a gente utiliza o Messer Schmidt, né? Porque a gente quer que a recarga dele e a recarga do Equifania voltem mais rápido. Então como a gente está matando o tempo todo, isso ocorre praticamente o tempo todo também. O dash que a gente vai utilizar. Eu estou utilizando aqui o de gelo, porque dá mais esquiva. A gente ganha 40% de esquiva durante 4 segundos. Mas vocês podem utilizar outro. Normalmente, quando eu não estou com essa build, eu utilizo essa aqui, dá uma carga a mais. Mas como a gente praticamente não gasta isso, então a gente pode equipar outra runa. Eu estou utilizando essa daqui que dá esquiva. Um mantra que a gente vai utilizar é esse da salvação. A runa que a gente vai utilizar é essa daqui de dano sagrado. Porém, a parte passiva a gente já ganha com todos eles. Então a gente pode equipar aqui algum outro. Isso aqui é interessante porque regenera o espírito. Epifania a gente vai utilizar também com essa runa sagrada aqui. Ela vai regenerar 45 de espírito. Então é bem interessante aqui justamente por esse motivo. punhos trovejantes. Eu estou utilizando esse aqui que também acrescenta em 20 a regeneração de espírito quando a gente bate. Então faltou ali alguma coisa que praticamente não acontece. Vocês podem utilizar essa skill aqui também. E o golpe ciclone, a principal função é trocar aqui a braçadeira. E eu utilizo essa runa aqui porque aumenta o raio de puxar. Então chegou ali em um elite, puxa e já puxa os inimigos que estão ali próximos dele também. Com relação às passivas, eu estou utilizando aqui alma exaltada. Se não me engano é assim o nome dela português. Então é para mais regeneração de espírito. A gente ganha 50 aqui, mas também ganha ali 4 de regeneração por segundo. Estou utilizando aqui o canto da ressonância que é justamente para baixar o custo dos mantras. Então quando a gente utiliza aqui, se precisar, a gente vai gastar menos espírito justamente para que fique sempre ali no full. Essa passiva aqui eu não lembro o nome dela em português, mas toda vez que a gente bate inimigos que estejam com mais 75% de vida. Então isso aqui também acontece o tempo todo. A gente ganha um aumento de ataque speed. E o farol de Itak é justamente para redução de cooldown. Então é o que a gente quer aqui é ficar com essas habilidades praticamente o tempo todo para realmente ficar gastando as habilidades o tempo todo. Então buildzinha é muito forte. Dá para fazer até fenda maior, acho que até nível 90, 100 ou até um pouco mais do que isso com essa buildzinha sem problema nenhum. Para fazer fenda na falinha encaçada é absurda, realmente acho que é a build mais veloz do jogo que eu já vi. E é isso rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí a primeira buildzinha do monge. Vou ver se trago mais vídeos aí do monge também das outras classes. E é isso rapaziada, caso tenha gostado, considere aí dar um likezinho para que o vídeo chegue aí a mais pessoas. E a gente vai ficando por aqui e se vê nos próximos vídeos. Então um forte abraço, fiquem com Deus, valeu.